Começando mais um vídeo aqui no canal Hoje é o aniversário de Maia e Elisa Não o aniversário da festa Hoje é o aniversário dela Hoje é 2 de maio Ela tá ali, aperreando 2 de maio A Elisa compra todo ano Né mãe? Sim Eita E essa roupa? Tá de pijama Sim, tá de pijama Sim Diga, hoje é meu aniversário Basta de palma Parabéns pra Maria Luisa Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Sim, mãe Aí Eu acho que eu vou fazer um bolo hoje Pra dar parabéns pra ela E é isso Espero que vocês gostem Do vídeo de hoje Mais um vlog, né? A gente ainda não tomou café Eu fiz café E Matheus foi comprar pão Aí estamos aqui esperando São 10 horas da manhã A Maria Luisa acordou tarde Não fui pra academia Plana segunda-feira A preguiça bate Estamos aqui Ela tá ali Bagunçando Deixa eu mostrar Ei Só aí No seu lugarzinho De sempre, né? Né, Maria Luisa? Oi O quê? Oxi Sai daí Saia Mãe Maria Luisa Ei Bora Bora, bora, bora Tá comendo papel Que moleque Agora tu joga, né? Tô aqui fazendo almoço Tô com essa cara de choro Que eu fico vendo as fotos de Maria Luisa E fica Passando um filme na minha cabeça Mostra o que eu tô fazendo Fiz arroz Bem pouquinho, né? Tô descongelando o feijão Agora tô fazendo carne Gente, eu não ia falar pra vocês Mas eu ganhei Essas panelas de Matheus Lembrando que a gente ia dar as mães Lindas Maravilhosas Porque não tinha panela, né? Só tinha essa Essa brindeira Essa estuveira E outra panela aí Aí agora Eu tenho panelas Lindas e maravilhosas Isso aqui foi de ontem, né? Que a gente jantou Vai ter um copinho aqui E é isso Agora é meio dia e meia E... Tô terminando, né? Fazer o almoço Pois tá um dia survoso Começou a sugerir de nada E quem se fechou Maravilhosas Estava com o Matheus Aqui em dia tá uma bagunça, gente Uma bagunça, uma bagunça Me diz Eu não fiz Só a preguiça Tem uma coisa que eu odeio É... Achar carne Gente, eu odeio Achar carne Eu odeio Eu odeio Eu odeio a sujeira que faz No fogão Por mim Nem comia carne assada Mas... Fazer o que, né? Começou a cozinhar Em juros Maria Luiza vai almoçar Caldo de carne, né mãe? Sim Eu congelo, né? Aí, já que eu estou fria Eu vou dar um caldinho a ela Sim Bora comer? Bora comer, bora? Não, mãe, tu não é colher, não Não Oi, gente Já tá de noite Maria Luiza tá arrumada Olha só o cabelo Não bagunça, não O bagunça de cabelo, não A avó de Maria Luiza Mandou fazer um bolo pra ela Aí, a gente falou Vamos passar em branco Aí, a gente vai Comer e cantar parabéns pra ela Eu vou filmar E olha os presentes que ela ganhou Tá vendo, mãe? Eu vou filmar ela abrindo Agora, agora Abra, Matheus Eu tô tomando a cuidar minha avó Eu só quero um plástico Eu ia rasgar a louca Não, agora é só um plástico Não dá um dia nem um ano já Olha, ela vai gostar só desse, mãe Ela vai gostar só desse, mãe É, mas é porque esse é o teu mais gostado Eu quero um abraço Oi, mamãe Oi, bobo Oi, bobo Oi, o meu amor Ei artistic Quem é, mãe? Essa coisa vai rasgar E sai, é meu. Bora abrir os outros, bora. Bora rasgar. Sai da frente, Maria. Sai. Ela não quer saber. Só quer a galinha. Mãe, o que vovó que ela é, meu pelo amor? Rafa, vai, vai. Rafa, vai, vai. Ela só caga a galinha. O que vovó que ela é, meu pelo amor? Rasga, rasga. E aí? Rasga, vai, vai. Ela é aquela, rasga a oia? Rasga, meu pelo amor. Rasga, mãe. Rasga. Opa, braço. Vai, 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 vai. E ela foi pela... Olha, foi eu que dei, viu? Mariana. Mariana. Ai, meu filho. Olha, papai, falta o lugar da mãe da mãe da mãe. Olha, o que é ela? Olha, o que é que diz? Olha, é só aí, ó. O que é que é papai? É só ter aberto os outros que foi eu. Não tem um carro. Ou, e um dos outros. Agora ela tá emocionada aí. Agora ela tá emocionada aí. Vai ter guardado em casa, tá bom? Foi eu que dei, viu? Ela tá baixando pra colocar ali de novo. Mariana, pra ela passear, olha. Agora... Ela vai gostar de papel. O que, mãe? O que ganhou o presente? Olha o final. Olha o presente. Alegria de marido. É, eu vou colocar ninguém a passear. É sim, mamã. Ó, o seu barilho. E a irmã, o Geroso, hein? É, mas eu vou... Ah, o Galinha pra passear também. Olha a direção. Tem que montar. Oi? Tem que montar. Chega, papai. Chega. É, tem que montar. Quem é que o Matheus deve saber. A Matheus é o dia. Olha a cabela. Quando tu for lá pra casa, a gente vai lá pra galera. Daí, eu vou fazer. Dá pra casa. Dá uma pra casa de Rosane passear também. Olha, filha. Olha. Fô. Vai, filha. Fô. Volta, mas tem, não é? Ai, ela vem cá, morta. Ixi, que coisa linda, o carrinho, olha. Sim, meu filho, é bem com tudo de mim, vovó. Não, até sair, não. Olha, lá, vai, lá, vai. Eita. Olha, papai. Oi, vovó. Ei, tá ligando. É, revorelinho. É linda. Oi, catia, envolveu. Tia, irmão, Maria. Olha, cara, pode fazer as comidas. E ela pega o copo e já fica com a colher, né? É, papai, agora... Agora, só pode não ser, ouviu, não pode dar uma de mamãe, não. É, pois é que ela já saiu dos outros e ficou pra outros. Olha, essa panelinha, olha. Olha, agora você já tem suas panelas, viu? Olha, caralho. Olha. 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 Ela tá ali de jeito de... Isso aí é descomporcional. Aí vem a parte de cima, né? Aí, muito calma. Olha, o microfone. Olha, essa é a minha camada aí, o microfone desculpou tudo, olha. Eita. Olha, o microfone desculpou, é pequenininho. Olha, como é miudinho, né? Olha, o microfone está aqui. Olha, o fumo. Eita, olha, a caixa. Ela quer sair, vai mexer, olha. É, ela quer saber nem o que é. É, ela quer saber nem o que é. Ela quer saber, cara, que é traje do meu amigo, é vitória. Para tirar uma foto mais dela. Cadê a minha filha de vovô? Bate palma, vai. Bate palma, bate palma. Bate palma. Parabéns pra vocês. Nesta data terminou. Olha, mãe. Muito graças a eles tinham tais. Muito os anos. Deve dar tudo, é? Conheça, alegria. Se nós estamos, não sei. Conheça de Maria. Minha filha de Deus. Viva Maria. Viva. Viva. Viva.